Dentro da denúncia que eu escrevi, o mais grave que eu identifico como sendo mais grave é a repercussão do tratamento paliativo. E aqui me cabe relatar o que foi dito pelos médicos e é algo que a sociedade precisa ter atenção. Então, o tratamento precoce para o idoso é muito complicado. Então, imaginem a seguinte situação. O idoso, ele se dirige até o hospital, numa unidade de pronto atendimento, dizendo que ele está com sintomas gripais. Sem que fosse feito o PCR, nem sempre era feito o eletrocardiograma ou a tomografia, ele era entregue um pacote de medicamentos. A informação que esse idoso recebia era a seguinte. A síndrome respiratória aguda grave, que é a doença decorrente da infecção pelo Covid-19, é uma doença que tem o seu percurso. Assim como toda doença de origem viral. E é natural que o senhor, ainda que tomando o medicamento, piore um pouco. Então, o senhor volte para casa, leve o kit, faça uso do kit. Volte para o hospital, se necessário. E aí, entrando na questão do paliativo. Esse paciente, ele ia para casa. E à medida que ele ia piorando, 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 ele tinha a sensação de que em algum momento ele iria melhorar. Afinal, ele estava sendo medicado. Ocorre que ele não melhorava. Muitas vezes, esses pacientes, eles eram levados de novo às unidades de pronto atendimento muito graves. Com uma saturação muito baixa. E é onde entra o meu pavor a ouvir o relato. Eu ouvi relatos de médicos dizendo que pacientes que não eram crônicos, pacientes que estavam acometidos pela Covid-19, com a síndrome respiratória aguda grave, eles passavam pelo pronto-socorro. E pela idade desses pacientes, pelas condições físicas desses pacientes, a família recebia a seguinte orientação. Às vezes, no ambiente do pronto-atendimento, do pronto-socorro, que era a seguinte. Olha, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, está muito debilitado. Caso eu faça a intubação desse paciente, essa intubação, ela é um procedimento invasivo. Então, você tem duas escolhas enquanto familiar. Uma é optar pelo tratamento mais invasivo e outra, que são as medidas de conforto. Essas medidas de conforto se dão nome de paliativo. E esse paciente, infelizmente, era conectado a uma bomba de morfina. Ele não recebia o tratamento adequado e ele evoluía a óbito. Essa informação não consta na denúncia. Foi uma informação que eu recebi posterior à denúncia. E o relato foi o seguinte, de que pacientes internados em determinadas unidades de terapia intensiva, cuja internação tivesse mais de 10 ou 14 dias, a esses pacientes, o procedimento indicado era a redução da oxigenação. Ou seja, eles iam reduzindo o nível dos respiradores. Eu não considero isso como sendo um tratamento paliativo. Isso foge das práticas paliativas e, sinceramente, acredito que esses pacientes nem tinham condições de serem encaminhados à enfermaria, esse leito híbrido. É importante que esses prontuários sejam disponibilizados para que seja feita uma devida avaliação. Esse paciente, segundo informações dos médicos, eles evoluíam para óbito na própria UTI. Então, você tinha uma liberação de leitos. A expressão que eu vi ser muitas vezes utilizada é Óbito também é alta.